Música O que te encanta? Palavras? Histórias? Pessoas? Lugares? Ou tudo isso ao mesmo tempo? Então, vem com a gente conhecer os encantos do município de Campo Magro. Colonizada a partir da exploração do ouro e tendo como resquício o período do tropeirismo, que também marcou historicamente a região, a denominação Campo Magro vem do fato de que os tropeiros, que passavam pelo lugar no inverno, vinham o gado emagrecer por conta do pouco pasto verde para alimentar os animais. Este pasto parecia um campo minguado. Assim, com o passar do tempo, a localidade recebeu o nome de Campo Magro. Colégio Estadual Ira Borges de Macedo é o ponto de partida do nosso passeio. A história do município de Campo Magro começa há mais de três séculos, com a chegada dos primeiros moradores para a exploração do ouro. Mas quem vai nos receber e mostrar os encantos de Campo Magro é o professor Gilson. Olá, Gilson. Oi, Débora. Tudo bem? Tudo bem. Gilson, me conta sobre o início dessa escola, a formação aqui deste lugar. Então, a escola, ela foi construída, esse prédio foi construído em 1974, né? Mas a história do nome do colégio, ela é mais antiga. Ela começa em 1890, quando a professora Ira Borges de Macedo, que dá nome a essa instituição, ela veio para cá para dar aulas aos filhos dos colonos. Quem conheceu ela, segundo os dados históricos, falou que ela foi uma professora muito dedicada, né? Tanto é que ela confeccionou até mesmo o primeiro uniforme para os seus alunos para que eles pudessem praticar a atividade de educação física. Minha relação com a escola, ela é bem antiga, porque eu estudei aqui. Aqui, inicialmente, funcionava uma escola municipal, né? Então, eu fiz todo o meu primário aqui. Após isso, eu retornei no ensino médio e aí me tornei professor. Então, estou aqui há 10 anos. Se a gente for somar tudo, daria uns 18 anos de relação direta com o colégio. E outras coisas, os meus melhores amigos eu conheci aqui, né? A esposa, que eu tenho dois filhos, eu conheci aqui. Ela era professora aqui e a gente se conheceu aqui. Então, é uma história... a minha vida está ligada diretamente a esse colégio. Então, agora que eu já sei um pouquinho de você, eu quero conhecer um pouquinho mais da história do lugar. Vamos lá? Saímos da escola e viemos direto explorar a trilha do ouro. Localizada na comunidade Conceição dos Túlios, zona rural do município, A trilha acompanha o curso do rio Conceição e está, de certa forma, atrelada à história da comunidade. Tudo começa no final do século XVII, quando o comendador Gaspar Correia, um português, chegou a essa região com alguns escravos e depois, fazendo uso do trabalho indígena, resolveu explorar o ouro da região. Primeiro, os escravos tiveram que colocar pedras nas margens do rio. O objetivo era desviar o curso da água do rio, do rio Conceição, né? De forma que ele pudesse estender o pelego de carneiros e, liberando novamente a água desse rio, pelo seu curso normal, ela pudesse deixar nesses pelegos o ouro. O comendador Correia, ele morava numa casa onde hoje funciona um restaurante, o Casarão, e lá onde funciona hoje em dia uma adega, na época um porão, era onde ficavam os escravos. Conta-se que o comendador Correia teve que voltar a Portugal e deixou a um escravo a confiança das suas riquezas do seu ouro. Esse escravo teria enterrado esse ouro ao pé de uma árvore, né? Onde eles deixaram, plantaram gramas em formato de estrela para a localização dessa árvore. Só que alguns malfeitores torturaram esse escravo até a sua morte e ele não revelou o lugar. Com o tempo, o mato acabou crescendo, até hoje as pessoas fazem escavações ao pé das árvores, buscando esse pote de ouro. Então, vamos ver se a gente encontra ao longo do curso do Rio essa estrela? Vamos! Eu e o professor Gilson vamos explorar as belezas naturais da região. Algumas delas, como a Lagoa Feia, são rechadas de lendas populares, não é Gilson? Conta-se que aqui onde se localiza a Lagoa havia uma igreja há cerca de 150 anos atrás. E numa sexta-feira santa, que é uma época de quaresma para os católicos, não poderia haver baile e ocorreu esse baile. E, como punição divina, eles foram castigados e a igreja e todos os convidados que estavam dentro acabaram afundando. Estavam dizendo que dentro dessa Lagoa tem uma igreja. É a lenda que se conta. Algumas pessoas dizem que ouvem vozes do pessoal convidando para o pessoal descer lá embaixo e dançar um pouquinho. Conta-se que alguns bombeiros mergulharam e não conseguiram achar o fundo da Lagoa. Mas é porque ela está numa região de aquífero. O Campo Magro está numa região de aquífero. E, como a terra acabou cedendo por conta do aquífero, deu origem à Lagoa. Que é chamada de... Lagoa Feia. Essa é a cascata da professorinha. Conta-se que havia uma professora na região que vinha se banhar aqui toda tarde nua. E isso instigava os colonos da região. Aqui é a região das Cachoeiras Gêmeas. Elas recebem esse nome porque elas são formadas por água de um mesmo rio. E aqui ocorrem rituais religiosos ligados à Umbanda e ao Candomblé. Eles ocorrem nessa região porque os orixás estão ligados a elementos naturais. Então, por isso, eles utilizam a cachoeira, que é uma força muito forte dentro da natureza, para fazer as suas oferendas a esses orixás. E daqui a gente vai para onde? Daqui a gente vai para o Morro da Palha. Estamos aqui no Morro da Palha, a cerca de 1.190 metros do nível do mar. Daqui ocorrem saltos de paraglider. O pessoal vem aqui no final de semana para saltar. É o ponto mais alto de Campo Mago. Ao fundo, a gente pode observar Curitiba. E a nossa próxima parada vai ser no Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná. Que fica naquela direção? Exatamente. Vamos para lá? Então, Débora, esse é o Observatório do Colégio Estadual do Paraná, o Observatório Astronômico. Mas quem vai poder te dar maiores informações vai ser o professor José Luiz, lá do Planetário do Colégio Estadual do Paraná. Eu vou conversar com o professor José Manuel Luiz da Silva, que é astrônomo diretor do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, me conta qual é a relação do Observatório Astronômico, lá de Campo Magro, com o Planetário aqui do Colégio Estadual do Paraná? Simplesmente que ambos formam uma instituição dentro do próprio colégio, denominada Observatório Astronômico e Planetário. O Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná foi criado para sedimentar a base da futura astronomia profissional no Paraná. Dessa forma, então, nós juntamos ambos numa só organização. O nosso objetivo é ensino em primeiro lugar e pesquisa, em colaboração com os grandes observatórios do país e do exterior. Para visitar o Observatório de Campo Magro, vem aqui ao sábado, primeiro sábado de cada mês, assiste uma palestra aqui e, em seguida, o céu estando estrelado, em caravana, dez, vinte, trinta ou mais veículos, cortam, cruzam esses vinte e seis quilômetros até Campo Magro e lá, então, terão um espetáculo com os telescópios, etc. Diante de tanta natureza, é impossível não pensar na preservação do meio ambiente, né? É mesmo. Por isso que a nossa próxima parada vai ser o Museu do Lixo. Vamos lá? Vamos! Museu do Lixo, Gilson? O que significa um museu para o lixo? É que aqui funciona uma usina de reciclagem. E, juntamente com essa usina de reciclagem, nós temos o Museu do Lixo. E quem vai explicar pra gente a respeito do museu vai ser a minha ex-aluna, Mariane, que é coordenadora aqui do museu. Oi, Mariane! Tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos! Obrigada! Mariane, me conta como surgiu a ideia de construir, de juntar museu para o lixo. Bom, a ideia foi de um dos primeiros funcionários aqui da unidade, o senhor Afonso Cardoso, conhecido como Panamá. Ele tinha o hábito de colecionar selos, dinheiros e algumas peças em casa. Foi aumentando a sua coleção, até que, gentilmente, depois ele cedeu a unidade. Foi aí que deu início ao Museu do Lixo, que não é lixo. O museu deu início em 1996. Hoje ele passa de 7 mil peças, todas retiradas do lixo. Muitas curiosidades, como rádios antigos, TVs, enfim. Então essas peças vêm através da coleta seletiva? Da coleta seletiva, exatamente. E qual foi a última peça que chegou aqui ao museu? Foi um vaso verde. Como é que funciona a questão das visitações aqui no museu? As pessoas podem agendar uma visita, vir até aqui? Como é que funciona? Bom, funciona da seguinte forma, né? De segunda a sexta-feira, das oito da manhã e cinco horas da tarde. E a pessoa agenda um horário, né? No dia escolhido e um horário para estar vindo visitar o museu. Hoje a gente tem uma curiosidade, né? Que é uma réplica de uma face em mármore que está no Museu do Louvre Paris. E ela tem o selo autêntico do Museu do Louvre embaixo. E ela veio através do lixo. Deu lixo. E por falar em expressão artística, a arte vai tomar conta do nosso programa. Está curioso, não é? Então vamos lá? Então, Débora, esse é o ateliê do importante escultor aqui de Campo Magro chamado Alf Viver. Vamos conhecer? Vamos! Alf, gostaria de saber um pouco do teu trabalho. Como é que nasce essa produção artística? Olha, eu sou fascinado pelas pedras. Vocês podem ver que tem muita pedra. Também trabalho com ferro, mas sempre gosto de ferrugem, gosto da ação de tempo nos materiais. Mas esses magmas têm 230 milhões de anos, segundo o Geroldo. Então realmente essa relação de inveja que eu tenho com a pedra, que dura tanto tempo e a gente tem uma passada em furar, me cativou. Justamente por essa capa que vai se metamorfoseando, que vai virando saio e que por dentro a pedra é preta, é firme. A pedra, para mim, tem um lance muito forte com a eternidade e as coisas fugais. Eu nasci em Buenos Aires e vim aqui nos anos 70. E por que Campo Magro? Aqui que descobri esses basaltos que são muito legais. Uma forma bruta, ou seja, que tem todo um discurso e que de repente aqui dentro tem vida para mim. Eu procuro muito justamente por meio do trabalho escutar as vozes do cotidiano, as vozes de pessoas que te mostram um caminho também. Alves, fiquei muito encantada pelo teu trabalho, pela tua história. Obrigado, professor Gilson, também, por você divulgar meu trabalho aqui e apareça, né? Gostaram do nosso passeio por Campo Magro? Nós fomos do lixo à arte. E que arte! O ateliê do Alf é muito legal, muito bacana. Suas obras são lindas. Bonito, né? Mas também achei muito bonita a trilha do ouro, as lagoas, as cachoeiras e o observatório astronômico. Eu achei muito legal. Pena que a gente não conseguiu enxergar aquela estrela que esconde o ouro lá na trilha. É, pena mesmo. Gilson, obrigado por sua participação. Eu agradeço e até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Se você ficou interessado e quer conhecer os encantos do município de Campo Magro, saiba que está localizado a apenas 21 km de Curitiba. Para mais informações, acesse prefeituradecampomagro.blogspot.com Tchau. 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 Tchau.